Cheguei E aí? Ô, Carneiros! Como é que você tá? Tudo bom? Que saudade, né, cara? Faz tempo mesmo de se ver, né? Faz tempo, de dezembro Vai cantar lá em casa Urgente Certeza abrir sua luta É no apartamento? Não, no apartamento É? Vai sim Vai montar palco e tudo? Aí não dá, né? É um palco pequeno, mas nós vamos montar Não, mas vamos de certeza Urgente Abrir sua luta Combinado Tá marcado Fechou, espero vocês lá Combinado Desencontro Juliette Carlinhos E a Live E aí? 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 Você tá powin como lo Dalí? Não, pensa numa festa da história G Prova inheritance É mentira Minha mãe falou que não Vai Carol